Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Neste vídeo, viemos atualizar vocês que acompanham nosso canal, o resultado deste segundo paredão, que foi disputado por Petricks Barbosa, Babu Santana, Adson e Pyong Lee. Mas antes de ir para a matéria, já peço por gentileza a vocês que deixem seu like no vídeo e se inscrevam em nosso canal, é muito importante. No programa ao vivo desta terça-feira 4, o apresentador do Big Brother Brasil, Thiago Leifert, finalmente anunciou o resultado deste segundo paredão quádruplo, que foi disputado por Petricks Barbosa, Babu Santana, Adson e Pyong Lee. O resultado deste paredão não foi diferente do que muita gente já esperava, não é mesmo? O ginasta Petricks Barbosa, que foi cancelado pelo público, que acompanha a atração global, recebeu a maioria dos votos neste paredão. E foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil, com alto índice de rejeição do público. Enquanto seus colegas Babu Santana, Adson e Pyong Lee seguem firme no jogo, em busca do prêmio milionário. Agora quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desta eliminação? Concordam com a saída de Petricks Barbosa do Big Brother Brasil 20? Me conte sua opinião nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus e tchau!